Olá galera do Instagram, olha eu aqui, boa noite, quero desejar um Feliz Natal aos meus amigos, família, clientes e todos os meus alunos e convidar a vocês para dar uma passadinha lá no meu Facebook, tem uma promoção lá rolando, lancei hoje e vai ter sorteio de fotos no final então passa lá no Facebook para ficar por dentro e compartilhar para todo mundo, tá bom? Um Feliz Natal a todos vocês, um abraço! Feliz Natal